E para falar mais sobre rádios comunitárias, a gente conversa hoje com o representante da Associação Brasileira de Rádio de Fusão Comunitária, José Soter. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Eu que agradeço o convite de vocês para vir aqui falar desse tema tão importante para a democratização da comunicação. Soter, exige algum prazo para que a rádio comunitária comece a funcionar? Sueli, tem só o prazo de qualquer processo do serviço público, mas assim, não é respeitado. Formado o processo, e isso aí fica à mercê da vontade dos funcionários do Ministério das Comunicações. E tem processo que já tem 10 anos que está lá no Ministério e até hoje não saiu o resultado. Então essa decisão do STJ vai ajudar muitas rádios comunitárias que estão nessa busca pela autorização? Com certeza. E é uma coincidência porque durante a Confecon, na negociação com o setor empresarial de comunicação, os representantes da rádio difusão presentes tinham justamente uma proposta semelhante, que era você definir um prazo para o governo de seis meses e se não sair nenhum resultado em seis meses, já sairia uma autorização provisória para que a emissora pudesse funcionar. Por que é importante esse prazo? Quando demora muito a sair, a comunidade fica frustrada e leva, inclusive, a que se coloque as emissoras no ar, sem esperar a autorização, por causa justamente dessa demora que tem nos trânsitos burocráticos do Ministério. O STJ Cidadão foi às ruas aí e o povo tem muitas dúvidas em relação às rádios comunitárias. Vamos acompanhar primeiro? Olá, meu nome é Catiana, sou cabeleireira e eu gostaria de saber a diferença entre rádio pirata e rádio comunitária. A rádio comunitária, na verdade, não pode ser chamada de pirata. Por quê? Porque ela tem o endereço, ela tem uma organização social sob a sua organização, tem CNPJ e tem processo do Ministério das Comunicações e está aguardando a autorização para funcionar. Então, a rádio pirata nada mais é do que uma campanha difamatória dos meios comerciais para poder impedir o avanço e o crescimento do serviço no Brasil. As rádios comunitárias, elas trabalham de alguma forma aí o controle aéreo? A emissora comunitária, ela atua em baixa potência, a potência dela é de 25 watts. E mesmo quando ela não está atuando com 25 watts, ela atua no máximo a 200, 250 watts, que é uma potência considerada baixa pelo sistema comercial, pelo sistema educativo, que atua acima de 300 watts. Então, não houve nenhuma comprovação técnica dessa interferência. Foi mais uma, em verdade, utilizada pelos meios comerciais para poder também tentar jogar opinião pública contra as rádios comunitárias. Ela pode interferir na comunicação de outra emissora? De outra emissora, como qualquer emissora que esteja com seus equipamentos desregulados. Tem mais uma perguntinha de um telespectador. Vamos a ela. Oi, meu nome é Patrícia, sou promotora. Eu quero saber o que é preciso para montar uma rádio comunitária. Patrícia, a primeira coisa que tem que se fazer é despertar o interesse de ter uma emissora comunitária na sua comunidade. A partir daí, tem que mobilizar as organizações sociais que tem na comunidade para poder debater essa questão dentro do espírito da democratização do acesso aos meios de comunicação. Você fazendo isso, criando a associação, tem que se criar uma entidade associativa sem frio lucrativo que tenha como finalidade exercer o serviço de rádiofusão comunitária. A partir daí, criado isso, você tem que fazer o demonstração de interesse ao Ministério das Comunicações. A partir da demonstração de interesse, que é um requerimento, o Ministério das Comunicações vai emitir um aviso de habilitação e aí sim, a entidade que vocês criaram vão se habilitar a esse canal que foi destinado para a localidade. A gente tem mais uma perguntinha. Meu nome é Lohan, eu sou estudante. Eu queria saber como a rádio comunitária se mantém se ela não faz propaganda. A finalidade dela de publicidade na rádiofusão comunitária é a finalidade da inclusão e não da comercialização. O que é isso? Como o pequeno comércio, os prestadores de serviço de uma localidade não têm condições de entrar no sistema comercial, não teriam condições de pagar para poder estar participando dos sistemas comerciais, eles também são um segmento excluído. Então, esse é o sentido de você fazer a publicidade na rádio comunitária. Existe uma verba do governo para as rádios comunitárias? Não existe. Não existe nenhuma verba e eles trabalham, inclusive, nós aprovamos na Confecon a criação de um fundo de desenvolvimento para a rádiofusão comunitária com recursos do tesouro, das taxações que existem nas telecomunicações e comunicações e também aprovamos a disponibilização de recursos orçamentários para a publicidade de todos os órgãos públicos e estatais para alimentarem e promover o desenvolvimento da rádiofusão comunitária no Brasil. E isso está sendo negociado com o governo. Soter, até que ponto uma liminar pode garantir o funcionamento de uma rádio comunitária? Há parte do judiciário que compreende esse serviço público relevante prestado pela emissora comunitária e tenta ajudar para que ela funcione e continue prestando o seu serviço. Mas a liminar tem um efeito colateral negativo, porque várias pessoas, por exemplo, no Piauí, nós tínhamos todas as emissoras associadas nossas, ganharam uma liminar de funcionamento. Aí eles acomodaram e não foram correr atrás dos processos no Ministério de Regularização. Ficou só em cima da liminar. O que aconteceu? As igrejas evangélicas, as que a gente chama de picaretas, que são aquelas microempresas de publicidade, os políticos começaram a conseguir as autorizações e as nossas emissoras ficaram sem poder ter acesso a essas autorizações. Então, está um efeito negativo também da liminar. Mas foi muito importante na luta e na resistência da rádiofusão comunitária. Só para finalizar, o que a pessoa pode fazer se a rádio comunidade, se a rádio lá da comunidade dela não estiver cumprindo o seu papel? O que ela deve fazer para denunciar essa rádio? Se um grupo ou uma pessoa se apropriou da autorização, a comunidade não precisa denunciar em lugar nenhum. Basta ela entrar no Ministério Público e lá solicitar para ser filiar. E eles vão enegar, lógico, que são proprietários, entre aspas. Então, ela vai ao Ministério Público, procura a justiça e a justiça, com certeza, vai obrigar com que a direção faça o processo de filiação, faça a assembleia, eleja a direção e assim a comunidade passa a participar da gestão da emissora. Soter, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, eu acho muito importante a gente estar criando esses espaços dentro de um poder que é fundamental para a gente garantir a democratização da comunicação no país. Sem democratização da comunicação, não há qualquer outro tipo de democratização. Então, muito obrigado. Obrigado.